Aos deuses gêmeos oferece... Fogos de você! És tu, meu mestre. Saudações. Minha presa nunca escapa. Uma corrida? Essa caçada terminou antes mesmo de começar. Anjo localizado. O abaterei agora mesmo. Este arco possui a benção de Artemis em si. Prepare-se. Sim. Isso. Entendido. Por cima. Come essa! Entendido. Sim. Isso. Na mira. Por cima. Sente atrás e em cima. Isto servirá. Excelente. Que a caçada comece. Artemis. Apolo. Aceite as minhas preces. Foi... Catastrofe! Sim. Isso. Entendido. Sim. Isso. Entendido. Por baixo. Frente atrás e em cima. Tive. Sacra! Detecido! Cruising Arcadia! Muito bem! Fria e calculista. Tauropoulos. Ok. Mensagem? Ok. Aos deuses gêmeos ofereço... Fogo! Aos deuses gêmeos! Por baixo. Na mira. Frente, atrás e em cima! Vitória óbvia. Não há um ser que possa evitar a morte por essas flechas. Muito devagar. Não é à toa que você não conseguiu me acompanhar. Não dá! Me perdoe. Ó deusa. Obrigada por tuas bênçãos. Isso. Me sinto mais forte. Esta é como eu deveria ser. Aqui é quão longe eu posso ir. Mestre. Obrigada. Chá comigo, cambada! Tá comigo ou tá com Deus? Ahn... Você sabe que estamos em Atlantis enfrentando os deuses, né? Ê? Ah, cala a boca, mulher. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. O que disse? Nada. Nada. Vamos com a estratégia de sempre. Não é óbvio? Por baixo. Manda ver, mulher. Chuva deles. Claro! Vai dar, foi! Jesus! Vai lá, Hércules! Atacar! Por quê? Frente! Em cima! Atacar! Por quê? Manda ver, mulher. Chuva deles! Ai! Atalanta, limpa essa onda que eu dou conta da última. Vai! Agora! E eu não deixava nem o mestre que eu me impulsia em Atalanta. Crossing Arcadia! Oh, deusa da caça! Acenda a minha queixa! Foi você, destrata! Frente! Por cima! Tome essa! Você não tá de novo, Atalanta! Isso eu tentei! Não fui eu que tentou te matar, filha da puta! Para de me atacar! Na minha! Por baixo! Olha a prenda, Atalanta! Ai, mas que idiota! Calma, calma! Vai dar tudo certo! Confia! A vitória está do nosso lado! Atacar! Por quê? Me deixei em paz, desgraça! Mestre, eu te amo tanto! Todos ao ataque! Vai dar bom! Confia no pai! Vai, vai, vai! Parece que o Hércules não confia em você! Hércules! Mostre a eles a glória de Jason! Astraps de Argon! Eu tenho um mau presentimento sobre isso! Espera! Eu sou o Maia! Eu sou o Capitão! Manda ver, mulher! Chuva neles! Sucumba, seu merda! Vai lá, Hércules! Dessa vez, cuidado comigo! Eu te odeio! O que você disse mesmo, Jason? Hum, vocês também estão no meu NP, então o dano dele ainda não acabou! Avante, a velha fera! Óbvio que avanta que a fera! O que seriam de vocês sem mim? O grande Jason! Ah! O garoto de pesagens, é? Bem, eu não acho que vamos nos matar desta vez! Trate de usar esses seus pés ágeis! Estou contando com eles! Eu gosto das crianças! Os seus sorrisos me trazem alegria! Parece que algo está acontecendo! Deveríamos dar uma olhada? Queiram! Suas palestras nunca terminam! Desculpe, mas eu tenho meu orgulho, sabe? Você não acha que atirar uma flecha com outra flecha é meio... ridículo? Da próxima vez, te mostrarei que eu posso fazer o mesmo! Eu desprezo aqueles que abusam das crianças! Eu rezo para ti não fazer tal coisa! Ei, ei, se acalme, pentecileia! Não acho que Aquiles tenha más intenções! Quê? Isso é ainda pior, você diz? Entendo... É... Tens razão... Jack, o estripador... Ela está aqui? Eu vejo... Fico feliz que ela esteja bem... Mas, novamente... A caldeia não é um lugar apropriado para uma criança pequena como ela! Aquela ruler... Eu não gosto dela! Mas eu sei que ela nunca vai mudar seu jeito! E nem eu! Acho que somos bem parecidos nesse sentido! Fazer o quê, né? Mestre! Eu sou uma arqueira! Não deverias contar comigo para protegê-lo! Mestre, você gosta de javali? Eu não me importo de matá-los, mas isso me lembra de algo desagradável! Não recebi amor e bênçãos quando criança! Eu não tenho arrependimentos, mas me sinto mal por isso! Tu irás rir do meu desejo ao grau, Mestre! Eu ficaria grata se você não risse! Ei! Cuidado onde passa as tuas mãos! Eu fiz... Um voto de pureza, sabia? Não significa não! Poxa! Tenho apenas um desejo a pedir ao santo grau! Traga! A felicidade para todas as crianças! A nossa relação? Assim como tu me testa, eu farei o mesmo contigo! É esse tipo! Agradecimento especial aos membros! Muito obrigado pela ajuda de todos! Em especial, o Hiro Kiyani! Se você quer me ajudar a trazer mais conteúdo como esse, vire mesmo e apoie o canal! Tchau!